Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conhecer o templo Zulai, que é o maior templo budista da América Latina. Agora vai dar quase 7 horas da manhã e essa luz aqui da cozinha está maravilhosa, gente. Está super favorecendo para gravar o vídeo. Nós vamos até a Liberdade, porque parece que sai um ônibus de lá direto para o templo, que é em Cotia. Pelo que eu vi no site, é R$15,00 por pessoa. E tem algumas recomendações, tipo de blusinha não regata e também não de bermuda, para você poder participar das cerimônias. Então, lá vamos nós. Estamos contra o sol, mas chegamos agora. Chegamos, dormimos no ônibus, é super confortável, dei em oi. Estamos aqui na entrada. Fizemos a prática de Tai Chi e uma cerimônia gigante, bem bonitinha. E agora estamos comendo. E eles só servem coisas vegetarianas. Tem uma porra que me mandam, que é ridícula. Fala sobre o restaurante, como é, quanto funciona. O restaurante é aqui, tem um chá. Qual é o valor por pessoa? É R$30,00. É R$30,00. É R$30,00. É R$30,00. É R$30,00. Fizadinha, mas... Já foi. Aí aqui é a comida, ó. Tá vendo? Comei dois pratos. Estou pedindo, não pagando duas vezes. Você gostou da comida? Você gostou da comida? Sim. É. E do chá. E é tudo ovo lácteo vegetariano. É, ó. Tem bastante fruta. Estou dando pra minha cara. O que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar alguma coisa pra fazer. A gente vai pro lago. Tchau. 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 Estamos de volta aqui no ônibus. A gente tava na prática de meditação, mas fomos interrompidos porque senão o ônibus iria sair, iríamos ficar aqui. Até tem um outro ônibus, mas aí tem que pegar a rodovia, é mais complicado. E estamos vendo um lugar, talvez, pra rolezar mais tarde. Viemos parar onde? Aqui, tomando só um pouquinho de chope de vinho. Um pouquinho. Bom, como vocês viram, depois do templo a gente deu aquela paradinha pra tomar aquela humilde torre de chope de vinho. Que eu não tinha condição de terminar esse vídeo ontem, mas... Estou aqui. Hoje eu passei o dia fora porque estávamos marcando a data do nosso casamento no civil. Se você não sabe, tá tendo um diário de casamento aqui no canal. E vou deixar o primeiro link aqui em cima, ou aqui em cima, nunca sei onde é. Mas a visita ao templo foi maravilhosa. Lá tem um espaço verde bem legal, se você não quiser fazer a cerimônia ou a prática de meditação do Tai Chi. Tem um espaço verde super agradável. O restaurante é bem gostoso, o café é bem gostoso. A gente achou a cerimônia bem longa. E como é tudo em chinês, tipo, nem tudo você entende. Então a cerimônia eu não faria de novo. Mas a prática de meditação é bem legal, apesar da gente não conseguir fazer tudo. E a aula de Tai Chi também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se alguém já visitou lá, fez práticas diferentes, deixa aqui nos comentários pra mim. Se inscreve no canal que sempre sai vlog, sempre sai vídeos legais que a gente tá fazendo, nossa vida, nossa rotina. Deixa o seu joinha pra saber que você gostou e pra ajudar na divulgação. Me segue nas redes sociais porque lá tem várias outras dicas, tem conteúdo bem mais rápido do que aqui no YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.